Alô minha galera, chegou a hora, show da Joelma vai acontecer neste sábado aqui no Sambódromo de Manaus. Quase um ano depois, a rainha está de volta, a capital amazonense. E é lógico que eu vou curtir tudo e vou te contar tudo do que vai acontecer aqui na Rede Onda Digital. Vem comigo! O Wagner é paraense e trouxe a família toda para curtir o show que prometia agitar a noite manauara. Eu moro em Manaus, 18 anos, toda vez que a Joelma vem aqui, nós vêm aqui ver ela. Entendi. Você veio para a gravação do DVD ano passado? Sim, e nós estamos vindo agora porque minha filha gosta da Manu e a mulher gosta da Joelma. Então pacote completo para a família toda? Pacote completo para a família toda hoje. Só para você ter noção da loucura dos fãs, teve gente que viajou mais de 12 horas só para ficar pertinho da Joelma e da Manu Batidão. Eu vim ver Manu e depois Joelma, mas valeu a pena sim. Valeu a pena? Então me conta, como é que foi essa viagem? Surgiu do lado a Joelma passando aí atrás agora? É isso mesmo. Me conta, o que é que está achando do show? Maravilhoso, muito ansioso por Manu. A última vez que eu fui no show dela foi em 2014, quase 10 anos. Então eu viajei 12 horas, trouxe 4 amigos para que a gente pudesse realizar esse sonho, que é meu e deles também. O show do Calypso e da Joelma é para todos. Inclusive, nessa área aqui, a gente tem uma área totalmente inclusiva para os PCDs. Área muito importante de acessibilidade aqui. Esse toque para você que curte a Joelma, né? Com certeza, é muito importante, com segurança. Bem bacana aqui. Agora me diz uma coisa, você é fã da Joelma há quanto tempo? Nossa, acho que faz uns 10 anos já, faz muito tempo. Veio para a gravação do DVD ano passado? Com certeza, sim. Fui ontem receber ela no aeroporto, veio um abraço muito gostoso, foi muito bom. Logicamente, depois de rodar o sambódromo todo e ver muita gente animada, eu não poderia ficar de fora. E já fui logo me ambientando e também me preparando para entrevistar a rainha. Logicamente, eu não queria passar vergonha. Aí o que eu fiz? Fui aprender a dançar com a maior fã da Joelma que eu encontrei no sambódromo. Rapaz, eu encontrei a Joelma aqui no sambódromo, olha que ainda não deu nem 10 horas da noite. Qual que é o teu nome? Alessandria. Alessandria, me conta uma coisa, você é fã da Joelma desde quando? Cara, desde quando eu nasci, desde quando eu nasci que eu me entendi, por gente, que eu ouvi. A primeira música que eu ouvi, eu acho que já foi Joelma, Calypso, entendeu? Fã da Calypso e eu sou apaixonada, sou fã. E tá vestida a caráter? Com certeza. Agora eu tenho um desafio pra ti. Teu desafio vai ser olhar pra aquela câmera lá e me ensinar dessa Joelma. Vamos lá, passo pra frente, atenção cinegrafista, atenção editor, muita calma nessa hora. Nós vamos passar uma vergonha agora para todo o estado do Amazonas. Me ensina dessa Joelma? Agora. Como é que é? Depois de aprender a dançar, estudar um pouquinho sobre a rainha, agora já tava preparado para conversar com a Joelma. E eu, de início, tava todo tímido. Mas, gente, que mulher fantástica. Gente, estou aqui do lado da Joelma, voltando a Manaus depois de quase um ano. Me diz, como é que tá esse coraçãozinho nessa volta aqui a Manaus? Ai, sempre feliz. Sempre que eu venho pra cá, é uma comemoração, uma alegria muito grande. A banda toda comemora. Vamos pro Norte, vamos pra Manaus, vamos comemorar. Porque, gente, já mata saudade dos amigos aqui, da culinária que é incrível que só tem aqui no Norte, né? Então é maravilhoso. Voltar à região Norte, então, é diferente, né? Sempre. É presente. É presente. Outra coisa, você vai receber o título de Cidadã Amazonense. Tanto show que você já fez aqui. Qual é esse sentimento de estar recebendo esse título de Cidadã Amazonense? Ai, eu me sinto honrada. Muito honrada, porque... O meu trabalho, a minha vida toda, foi esse. Representar o Norte, né? Levar essa cultura. E eu me sinto muito honrada, muito feliz. Eu já bati a minha meta. É amazonense quase já, né? Exatamente. Eram quase meia-noite quando a cantora reencontrou os fãs no sambódromo. Em mais um show da turnê, Isso é Calypso. E mais uma vez, a rainha decidiu inovar. E abriu o show direto de um barco típico da região, que flutuou no meio do povo. E levou os fãs à loucura no sambódromo. O evento também contou com a apresentação de Manu Batidão, que fez a sua estreia na capital amazonense. Joelma recebe o título de Cidadã do Amazonas nesta segunda-feira no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas. A homenagem destaca que a artista é conhecida como a Rainha do Norte. Além de possuir mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, mais de 22 milhões de discos vendidos, indicações ao Grammy Latino e premiações nacionais. E assim nós encerramos a nossa participação. Gente, que show foi esse, hein? Teve dança, música e muita gente animada. E, ah, se prepare, pois teremos muito mais shows pela frente. E eu já estou super animado. Teve dança, música e muita gente animada.